Arredores redondos, redondes as vastas, planícies mentais mal que nos afasta Nefasta nova era, pensamento limitado, pouco tempo de rua, forma MC limitado Cabeça prêmio, fui gênio, corri e soltei linha até faltar oxigênio Em meio a voos rasantes, pouco elegante, razão de teste, faz menino virar gente grande Andando em ruas paralelas a vida suposta, de que era romantismo que essa molecada aposta Rede social não nos aproximou, nem nos acomodou, faltou amor, faltou agul, faltou Subversivo em prol da vida boa, sentido pras linhas é felicidade da coroa Busco ensinamentos diários, anotando em diários, passo a passo no horário pra não seguir ao contrário Me inspiro em Vinícius Prado, me escute, não calarão E quantos calos nas mãos necessários serão, e quanto calo me vão perante os corpos no chão Contradição, de livro na mão Afonso, canto, pois não decoro o salmo e nem tenho anjo Andrio, professores de uma nova era, letra sem miséria e quem seria eu A não aprender com o ataque da fera, o tiro de guerra, o corte na artéria Ouvi que a carne vale pra atender a métrica, utopia bélica, forma estatal cética Termonuclear de merda, não reprise, Hiroshima e Nagasaki não foram necessárias Então não romantize, não alise as costas do opressor, do diplomata Carro, avião, dinheiro pra político, ladrão e carreata, passa Quebrada não, não confunda com fragilidade quem veio a fazer revolução Demos as mãos, nos desculpe irmãos, pela dor que a pele branca ainda causa em cada reencarnação Então vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente já chegou aqui, vamos lá